Desde menor nunca fui de jogar bola Desde menor não gostava da escola Desde menor aprendi a ter respeito e se faltasse, ó Minha mãe me dava um jeito, pais brigando, dor no peito Me afundava no Playstation, sou muito grato por tudo Por isso nunca me queixo É aleatório Quem começa? Você tá com a peita de reggae, meu mano? Tudo bem, nessa eu vou te explicar Porque hoje eu tô pra insano E não adianta que hoje o leão não vai te ajudar E essa fita eu mostro pra você Que você aqui vai perder Você é o Hunter, então pode crer Mas nem queria falar que hoje eu mato você Porque você é o Hunter, meu parça Mas você só arruma caô Porque você conhece o ditado Um dia da caça e outro dia é o do caçador Só que eu te falo aqui na batida Que agora eu quero ver você pegar Você pode ser o caçador Mas o dia da caça pra você não vai chegar Passa, clicou, parça Vem geral, vem geral Uou, 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 uou Ei, ei, ei Você tá ligado, né, mano? Veja que nessa pegada, mano, não é ações Não sou a caça, nenhum caçador Sou civil que vai matar os dois Eu como você, tem deno, é chegado Veja que agora você vai ser pisado Demorou, mano, você é um retardado Beat de trap e penície avançado E não é você Vai se fuder Sem maldade você não tem R.A.P. Você tá ligado, né, meu mano? Rimando, claro que você só sonha, monga Pode falar de regra Eu sou Bobby Marley, você é esponja, ponja Deu pra você, vim, deno é chegado Mano, você tá sendo pisado Sem maldade você nem vai falar Porque quer que você pisar, o Hunter vai te pisar É isso, é isso Olha, atenção pra votação Barulho pra quem gostou acima do Nago Uou, Hunter Uou, DJ Menezes E o bicho do Menezes Meu Deus Nossa Vem, geral, vem, geral, vem Uou, 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 uou Demorou, usa o cerebelo Pode ser Bobby Sponja, mas eu nem passei no cabelo Aí, essa cena vai pegar Infelizmente, mano, o Hunter vai te pisar Mano, nem sei o que falar Você tá entendendo, claro que vai dar terceiro Se você responder bem, meu mano Mas eu vou te amassar Nem adianta você rir Que agora você vai pro terreiro Sem maldade, mano Aqui eu sou ligeiro Você cuida da minha vida E hoje eu sou o seu coveiro Viu como você entender Mano, você não tem flow Para trocar, não tem conteúdo Deixa aqui nessa pegada Eu já vou te amassando E o que você falar Nada mais a conta Falou de Bob Esponja Tudo bem, então pode pá É que você não entende Na água, Patrick Então nós é Trapstar Por que você tá ligado Que você é cuzão É Trapstar nessa porra E hoje você fica no chão Por que você não entende Aqui nesse free Você é o Bob Esponja Que sonha em gravar no abacaxi Mas não dá Aê parceiro Isso não é papo de playboy Por que eu nem falo Parceiro Aqui na improvisada Eu sei que você já colou Lá na minha quebrada Mas olha só como ele é baba ovo Colou lá na minha quebrada Hoje colou aqui É pisado de novo Aê trutão Agora você vai se fuder Não adianta ficar com essa cara não Por que você tá ligado Que eu tenho procedência E se ficar com essa carinha E encostar, toma um pombão Falou que eu ia usar as quentes É isso Caralho É porra Tirou Terceiro Barulho Terceiro 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 Solta o beat aí É isso Quatro Quatro voltas de duas imãs Nossa, esse beat aí Pelo amor de Deus Esse é o beat Meu Deus Representa esse beat Parça É aí, ó É aí O beat do isso Cai um crepe sem grave Não tem tempo pra virar É muito bom esse beat, parça Ótimo É aí É aí É aí Família Tô rouando Outra aí Vamos passar aqui Uou 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 Eu puxei na areia Nada Deixa que ele já vai na hora que virar, parça Melhor Que que é Aí Você falou de Bob Esponja, meu mano Mas olha como que eu tenho conteúdo Você andando pro lado desse iri Pena que hoje você tá num cascudo Mas você sabe né, meu truta Que você não tem conteúdo E quando eu falo que você é bom Coitado do mano Acho que eu só iludo Cala sua boca, meu mano Mas vendo agora, você não é um nagô Você quer ser o Patrick Estrela Vendo aqui a sua casa, meu mano Fuou Ó como você tem dele, meu mano Vai vendo que você é um escroto Fala de pineapple Se o Drake viu meu som Ele vai me assinar com a Ou Ou se ele te ouvir Vai acionar com a Ou Mas você sabe né, meu truta Olha Como eu te bato no beat Porque você sabe, maluco Que você vai apanhando E agora você dá xilique Porque Olha como é que eu te falo E hoje nós faz um mix É Que você tá travando Mas que o beat não é beat E agora essa voz tem remix Ah, de novo Mas não te lida Que agora não Cristal eu não te torelo Se Você colou na minha quebrada Meu truta Perde na primeira Ainda de 2 a 0 Veja como é que você é muito ruim Você tá ligado Que você não evolui Infelizmente, meu mano Você vai ser pisado Porque seu rap não Olha só, mano Como é que você fala E agora você nunca que calha Porque se eu perder de 2 a 0 Na sua quebrada Lá você não batalha Porque você é pior, né, cuzão Você sabe que você vai perder Se eu perder de 2 a 0 lá Olha como que você não vai vencer Você tá entendendo, né, mano Veja que agora você vai ficar Vendo a pior Eu Tô te batendo E eu sou o pior Imagina, de lá vir é o melhor Você vai ser pisado demais Veja que agora você não foi eficaz Quando se trata de freestyle, meu mano Hunter chega acabando com a sua paz Vou acabar com a minha paz, fusão Porque você sabe que eu não me lamento Como se acabar com a minha paz Porque a guerra já tô aqui dentro Se você não entende, tu tá Que nessa pitaça é nenhum Como você fala que tem medo de guerra Se eu sou filho de algum Como que medo de guerra, meu mano Cê tá ligado, esse é o caderno Não tenho medo de guerra Pois a terra, meu mano Já é um inferno Cê tá entendendo, né, mano Você não prospera Tem que prosperar a terra Senão em 2118 nem vai haver mais terra Ei, barulho da batalha Ei, barulho de barulho Pra quem gostou acima de Nagô Hunter Confirmar Nagô Hunter Vou Levanta uma pincada Vou Levanta uma pincada Aqui, na pincada Gomes Joguinho Eu Mãe de nada Morreu Hunter Hunter Segura que tá com o sí Dois Vamos A A A A A A A A Obrigado.